Olha, agora a gente vai falar de personagens de desenhos animados que ganharam vida e desfilaram pelo campus da Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. A ação fez parte da Supercom, um evento que reuniu apaixonados pela cultura oriental aqui no estado. Kurosaki Istigo, Reizade Churrei, Abarai Rengi, Diblech e Tinozimaki. A Supercom reúne apaixonados pelo mundo dos quadrinhos há nove anos em Pernambuco. Raíssa e Ícaro também gostam da cultura japonesa. Eles se conheceram no evento do ano passado e namoram há três meses. Juntos vão de cosplay, estas fantasias que lembram personagens dos desenhos animados. Algumas partes eu peguei de um amigo que já tinha feito, outras eu fiz, ajeitei as orelhas de látex de elfo, só. Para eu mandar a roupa para a costureira eu tenho que mandar cedo para dar tempo de ajeitar os detalhes, mas a asa eu fiz em um dia. Na Lígia, há quatro anos participa da feira e também sempre vai vestida de cosplay. Eu me identifico com a personagem porque ela enfrenta os medos dela, ela é conhecida pela coragem, ela mesmo chorando, morrendo de medo, mas ela mexe a cara e vai lá e faz o que vem na cabeça dela. Esdras veio do Ceará. Para a fantasia de predador ficar o mais real possível, ele levou dois meses e gastou 500 reais. E olha só como ele ficou, quase irreconhecível. Eu já gostava do personagem, só que não tinha coragem de fazer porque eu não sabia muito bem modelar. Só que aí eu fui pegando a prática e tal. Ela é feita de látex, resina de dentista, papel, fibra, biscuit e tudo. E... lycra. Os cosplays levam a brincadeira a sério. Fazem poses para foto. Cada um vive o personagem que escolheu. São astros por um dia. Além das apresentações, desfiles e concursos de cosplay. Quem foi à Supercom ainda jogou videogame. Tinha modelos modernos e também mais antigos. E ainda espaço para desenhar. Eu costumo vir para me divertir com os meus amigos. Eu gosto muito de desenhos japoneses e tal. Aí hoje eu trouxe meu material de desenho para parar um pouquinho na hora que eu cansar de andar. Porque tem muita coisa para ver. É muito legal aqui assim. Para a edição deste ano da feira, um dos convidados mais aguardados foi o ator Mick Chet, que viveu o Power Rangers Azul, o seriado Power Rangers, o resgate. É a primeira vez que o americano vem ao Brasil. A paixão, a energia e a excitação que eles têm é incrível. Quando estamos lá no estômago performando e sentimos toda essa energia e essa amor que vem, isso nos faz fazer melhor, performar melhor e dar mais como um público. Então, sim, eu o amo. A feira, realizada no sábado e no domingo, atraiu cerca de 25 mil pessoas. O próximo Supercom vai ser muito maior e que o pessoal pode esperar que a gente vai estar fazendo o melhor possível para todo mundo. Que bacana, hein? Nesse encontro teve ainda uma apresentação do cantor japonês Joe Inoue. Ele canta as músicas que são tema da abertura do desenho animado Naruto. Veja a seguir a pergunta.